Fala turminha, tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade é conduzindo a bolinha. Para essa atividade nós vamos precisar de uma folha de jornal, uma garrafa pet ou qualquer objeto só para a gente fazer uma marcação, e uma corda ou um barbante também para fazer marcação. Nessa atividade nós vamos fazer assim, uma bolinha e vocês vão conduzi-la com os pés. Primeiro com o direito e depois com o esquerdo. Segue o vídeo aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho